Pessoal estamos aqui na Psicultura Burguéia com nosso parceiro e amigo aqui Cristiano Marques Cristiano Marques é o nome forte A gente veio aqui hoje, hoje não, desde ontem A gente está conhecendo a Psicultura do Cristiano aqui Ele é aluno da gente do Método Marques E o que acontece? Ele tem um resultado bom O sistema dele é excelente, vocês vão conhecer um pouco, ele vai apresentar Eu vou só aqui acompanhar e explicar um pouco E a gente está aqui na produção toda Ele tem uma visão privilegiada Aqui é incrível, a região Ah, onde é que ele está? Muita gente vai perguntar Nós estamos aqui no Piauí em Corrente E aqui ele produz tilápia, panga e sambatil Vocês têm uma ideia Então, a gente está adiante aqui um filtro Esse filtro, o Cristiano acha melhor ele explicar Que ele conhece mais do que eu Mas aqui a gente está no equalizador Que é o filtro biológico Aqui é o que Cristiano? Espinafre d'água Serve para que? Filtração, né? Ele ajuda no tratamento da parte de nitrogênio O nitrogenado Ele tem muita raiz E nós também temos as mídias biológicas Que é a fita de arquear, né? Que é essa sacaria E eu tenho uma triste notícia de dizer A lentilha andou por aí, ó É, tem lentilha e a fita, né? Para fixação de bactéria Exatamente, mas a raiz dele também serve a fixação, né? Isso, que é a intenção dele para substituir Olha pessoal, como é que está a questão da qualidade da água no filtro Cristiano, é limpado esse filtro algumas vezes? Uma vez no ano Uma vez no ano Uma vez no ano Só isso Só isso Uma vez no ano Beleza Então vocês vão conhecer um pouco Olha Ah, lembrando pessoal Isso aqui, ó Também é comestível, tá? Ele serve também na alimentação Refogado, né? Refogado é humano e animal Humano e animal Humano e animal Então Ele também tem uma cultiva aqui de lêmena Que vocês veem, ó Lêmena Aqui logo, logo vai ser povoado com panga Ele tem criapanga e tabatinha e tilápia, tá? Vamos um pouco a conhecer um pouco Vamos ver o futuro dele É É muito incrível, pessoal Aqui é fantástico, por verdade É um paraíso Riqueza em água Cristiano, quanto é que Hoje está o quilo da tilápia aqui? Vendido 25 reais o quilo 25 reais Ó Esse aqui, o filtro risoférico dele funciona o seguinte Primeiramente, passa por esse decantador É o melhor sistema que eu já vi, viu? Passa por esse decantador Esse decantador vem a água de todos os tanques ali, ó O sol começou a bater E ele vem, passa e cai aqui nesse filtro Do pré-filtro, né? Filtro biológico Biológico não, filtro mecânico Biciano, como é que funciona essa circulação aqui? A sujeira saturou Saturou, né? Saturada Agora vou trocar ela Aqui é uma tela Aqui é uma tela de inox Água bate Aí vai segurar a sujeira aqui E tem que dar a escarga aqui Essa escarga é a sujeira É a sujeira, né? Porque não era para estar sem listão de água, né? Porque ali já saturava A gente vai trocar essa tela ontem à noite Entendi E aquela tela lá Isso Aí aqui é o Ali que é o primeiro decantador O filtro decântico Decantador O decantador Ele vai ser decantador Filtro biológico e equalizador Fica à vontade aí que o Xando Eu vou pegar dele Só deixar Ele é brindado Ele não dá muito problema não Só para mostrar É um decantador Filtro biológico E equalizador lá Tá bom? Essa é a parte Ó pessoal O sistema de drenagem dele É muito eficiente Eficiente mesmo É eficiente Emanagem de água Alcalidade 200 Dureza 200 E pH 7 por 5 Para vocês terem ideia E a gente também tem Uma Olha aqui ó Como é que é o peixe dele Com o comportamento Vou jogar a ração para ele Ó o comportamento dele ó Ó uma água limpa Limpa, limpa, limpa Cristalina, cristalina O sistema dele é top Top, top, top Tá bom? É Aqui Lá é o retorno do tanque Tá bom? Aí aqui Trabalha em três fases né Cristiano? Sim Bessário Pré engorda E engorda Tá? Então Ele tem aqui Aqui já é o pré engorda né? Pré engorda Ó Toma o peixe dele já Ó Pessoal Aqui é a parte de Bessário Que vocês vêm ó Primeiramente O tanque O projeto dele é feito Com o Bessário Para engorda Aqui é uma parte Que ele está fazendo Tipo um laboratório Para a reprodução Do próprio alevino dele Por quê? Porque você tem dificuldade De compra de alevino Eu tenho que mandar Às vezes Às vezes ele compra Lá de Teresina Que é o quê? 820 quilombo Ou 150 quilombo Ou então Às vezes eu mando Lá do Parnaígua Que é 1.200 1.300 quilombo Então Tem essa dificuldade Então ele está tentando Fazer o próprio alevino dele Ele já tem algumas matrizes Aqui Realmente vai dar certo Para ele E aí Aqui funciona hoje Com o Bessário também Tá? Aqui a gente tem O alevino de Silamar Que chegou ontem Que eu trouxe para ele Tá certo? Uma viagem Muito conhecida A estrutura dele E ali é Bessário Ó Aquela região Bessário 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 Pré engorda né? Dois que engorda E dois engorda E um engorda Lá do Tão de Lá A tendência dele É ampliar né? Mas puramente Ele está aqui No segundo ciclo Segundo ciclo Tá? Começou com alguns erros Tá? Ele encontrei ele No meio do caminho E aí a gente está Tentando organizar Toda a estrutura dele Mas Ele está de parabéns Que a água dele Vocês vão ver aqui ó Ó como é que a água dele No sistema de produção Ó Totalmente Muito limpa Limpa, limpa mesmo Olha as vazão dele Então Vou mostrar aqui Mostra aí pro pessoal Ó Aqui Cristiano Por que que tu cobra assim? Passarinho Passarinho Então Pessoal Predação Acontece muito Qual o principal predador Cristiano? Hoje aqui é 20 20 Então Aqui pra vocês entenderem Nós estamos no pré engorda Olha Vocês viram a ração A água boa Oxigenação A oxigenação dele Vai melhorar Tá? Vamos melhorar O sistema de oxigenação dele Não está tão eficiente Mas vai dar que tá bom Ali é o retorno A vazão dele é muito boa E aí vocês veem o panorama Todinho da propriedade Como é que funciona E é incrível Muito bem E é um projeto Que é pra ser Autométric lucrativo Tá? Pra vocês terem ideia Ó Outra coisa Só pra identificar Mostrar pra vocês Como deixar Essa é uma mangueira Que ela está funcionando bem Ó O que que acontece? Ó lá do jeito que a outra não tá Então Ele tem uma dificuldade Aqui nessa parte De instalação das mangueiras E aí a gente vai dar uma consertada nela Essa aqui a gente fez um teste E ele pegou uma mangueira limpa Qual o problema? Suja muito Qual é? A questão é a mangueira dele Não é que Mas vocês vão ver Deixa eu puxar dali Que vai ver Ó A mangueira dele é aqui Nó Você vê o problema Ó E ela suja muito Essa aqui não é a mangueira propícia Ó Essa aqui é a mangueira de 20 De limpa Ela tem que ser a de 25 Nem essa aqui é boa ainda Pra vocês entenderem Ela tá lavadinha Pra vocês entenderem Olha aí Vou jogar ela no chão Vou jogar lá Ó essa aqui Não tá jogando nada Só pra vocês verem Como é que eu sei? Ó lá a diferença Pra vocês verem a diferença E a linda não tá bom Quando ele botar a outra mangueira Ele vai ter diferença Agora aqui ó Pra vocês verem Observe O soprador dele Olha aí ó Vem porra Olha aí ó Vocês não observam Que não parou de jogar A lá de vez Que tem um nem ali Então olha A quantidade de A Que era pra sair E não tá saindo Isso aí pode estar Até em primeiro No próprio soprador Então Essa é uma observação Que é muito importante Agora tem uma coisa Que o Cristiano fez Que eu nunca fiz Que ficou top Essa base dele A base dele Mas a ideia é sua A ideia minha Mas o seu cano É muito eficiente O meu lá Ele fica girando Aí eu botei o cano De 200 De 150 né Mas a rede dele Aqui é totalmente Eficiente Aqui ó E o pézinho E o pézinho Pézinho Olha Vê se é diferente Ó Uma coisa que joga muito A Mas a gente tá jogando Cadê o A daqui Que é pra onde Então é isso Que tá Benificando o sistema dele Tá bom Então Aqui tem as bombas Vocês veem ó Pessoal Ele aqui Eu só tô acreditando Que eu tô vendo Ele falou de uma bomba De uma bomba De uma bomba Eletrônica Que ele chama Olha aqui ó 56 metros cúbicos né Mas ele joga Com eficiência 40 Então uma bomba De 40 metros cúbicos Com meio CV Olha Eu não vou pedir pra ele tirar Que tá montado aqui Não acertei ideia Mas tem duas bombas Que funcionando Um CV jogando 80 metros cúbicos Por hora Isso é coisa incrível Que aconteceu então Ele tá de parabéns Eu não acreditava nessa bomba não Que eu tô acreditando Que eu tô vendo aqui com ele Então Pra vocês verem Aqui é o setor de bobeamento Ali é a entrada do filtro Passa por lá Lá naquele setor que vocês viram E chega aqui Na qualizador Tá bom Isso a gente vai jogar A ração agora aqui É o tempo dos pangas Vai lá Joga Se você joga normal Tem que jogar Agora Tá Isso Tchau 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 Então é isso A gente se vê nos próximos vídeos Cristiano Obrigado Valeu E a gente vai se encontrando aí